Cortes da live, não teve introdução Opa pessoal, Vicezinho aqui pra mais um vídeo do canal E hoje um vídeo um pouco especial de Iceberg Vamos dizer que é um especial do Iceberg passado de Dragon Ball Que vai ser um especial de só teorias retardadas que eu achei por aí Se você não sabe como o Iceberg funciona E lembrando, esse daqui não vai ser igual a todos que tem as camadas Eu vou te dar uma explicação rapidinha Bom, o Iceberg funciona da seguinte forma Existem as camadas, que são as teorias ou curiosidades que existem na obra Quanto mais vai descendo, mais estranho, obscuro ou até engraçado vai ficando a teoria Mas esse Iceberg aqui em específico não vai ter camada, só vai ter uma Então eu já vou pular pra última camada Porque toda essa teoria aqui é retardada Então, já que você sabe como funciona um Iceberg Então pegue sua pipoca e vamos lá O final do poço então já, né? Então vamos ver Camada especial, retardada Bom, essa é a única camada do vídeo Porque como eu disse lá em cima, essas teorias são bem idiotas Então aproveite o vídeo A Kira queria acabar com o Dragon Ball na saga Frieza Bom, vamos começar com uma bem de boa, bem leve Que é sobre o Akira queria acabar com o Dragon Ball na saga Frieza A teoria é que o Akira queria acabar com o Dragon Ball antes de criar o Dragon Ball Todo dia alguém fala que o Akira queria acabar uma saga antes É brincadeira, o cara odeia a própria história Mas falando sério aqui Esse claramente não seria o final de Dragon Ball Sim, existiu momentos que realmente o Akira quis acabar com o Dragon Ball Mas foi mais específico na saga Cell e Naboo Mas antes disso não Ele não queria acabar com o Dragon Ball na saga Frieza Por mais que seja um fechamento legal O Akira mesmo disse, já em entrevistas Que na época que ele estava escrevendo a Sayajin Ele já estava pensando na do Frieza E na época que ele escreveu a do Frieza Ele já estava pensando na dos Androids Ele sempre estava pensando em uma saga na frente A da saga do Cell Que foi quando ele parou um pouquinho pra pensar Se ele ia ou não continuar E, como eu disse Muitos acreditavam que o Dragon Ball iria acabar na saga Frieza Até alguns youtubers grandes diziam isso Mas não, isso é fake Ele não ia acabar com a saga aí Kid Buu era o Majin Buu mais forte Galerinha, isso aqui é bem normal de acontecer na fanbase de Dragon Ball Porque foi um erro na adaptação do anime do Z Bem, a fanbase de Dragon Ball tem uma discussão até que bem decorrente Sobre qual o Majin Buu é o mais forte Muitos dizem que é o Kid Buu Porque no anime o Goku diz que nunca viu um poder tão grande como o dele E os fãs dizem que o Kid Buu é o mais forte Porque o Goku viu todas as outras formas do Majin Buu Mas isso está errado É, o Kid Buu não é o mais poderoso E sim o mais cruel Isso foi dito no próprio mangá de Dragon Ball O material original Que na versão do mangá O Goku diz que nunca viu uma áurea tão maldosa em goa dele Um negócio assim Nas próprias revistas oficiais de Dragon Ball É dito que o Super Buu Gohan é o mais forte E foi dito até pela própria Kira Então, Kid Buu não é o mais forte Ele é o segundo mais fraco O primeiro é o Fat Buu Que é o nosso Majin Buu Sim, sim O gordão O Super Saiyan 3 não é possível de ser alcançado por meios normais Essa aqui é uma discussão bem interessante Que existe há muito tempo na fanbase de Dragon Ball Sobre o Super Saiyan 3 E por que motivo o Vegeta e os outros guerreiros nunca tiveram o Super Saiyan 3 No caso do Vegeta Do 2 Ele já pulou ou pro Super Saiyan 4 Ou pro Super Saiyan Deus E bom, a teoria que os fãs fizeram É que o Super Saiyan 3 Ele é uma forma meio mística Não é possível você ser alcançado por meios normais de treinamento Igual o Super Saiyan 1 e 2 Porque os únicos que mostraram a forma foi o Goku Que estava morto quando conseguiu alcançar a forma E o Gotenks Que é um ser místico Que é a fusão de dois seres O Goten e o Trunks E também acaba muito tendo discussão também sobre o Super Saiyan 3 Porque ele foi mostrado fora de cena Não foi mostrado na obra como o Goku conseguiu alcançar essa forma A única coisa foi dita que o Goku treinou por 7 anos No mundo dos mortos E os fãs levam essa teoria muito a sério Porque até hoje em dia o Vegeta nunca virou E nem se interessou na forma Mas na verdade galera É bem simples Tanto é fora da obra e dentro da obra Bom, vamos começar por fora da obra Quem acompanha eu há um tempo Sabe que na verdade o Vegeta nunca conseguiu a forma Porque a Toei não gosta de fazer ela Porque ela é muito cara de ser feita Tanto em colorir como em desenhar E até por isso que hoje em dia ela aparece muito pouco na obra Mas o próprio anime e mangá Deixa bem claro que o Super Saiyan 3 pode ser alcançado Por qualquer Saiyajin Por meio de treinamento O Goku mesmo tentou ensinar pra Caulifla e pra Keio Como virar um Super Saiyan 3 Então esse bagulho aí de ter um poder místico Não tem nada a ver E dentro da obra Como eu disse ali em cima Os Saiyajins Vegeta Gohan E os Não quiseram Porque o Gohan Já tem a forma mística Que é muito mais forte que o Super Saiyan 3 E o Vegeta disse Que ele não gosta do Super Saiyan 3 Porque ele é um poder que gasta muita energia Por mais que num mangá O Super Saiyan Blue gasta mais Hoje em dia Querendo ou não O Super Saiyan 3 é uma forma fraca E é isso Não tem nada de forma mística Exatamente Mas sinceramente é uma das formas muito legais Tá ligado Depois do Super Saiyan 4 Que pra mim Na minha opinião Até hoje é a melhor Forma de Super Saiyan Tá ligado O 4 e depois é o 3 Um bom multiverse Bom Aqui a gente começa a entrar Num negócio estranho Bom Pra quem não conhece Dragon Ball Multiverse Que é um pecado Uma fan história Feita por fã Muito bom por sinal Começou a ser feita Muito tempo atrás Eu não sei quando ela começou a ser feita Mas é entre 2005 a 2010 Eu vou chutar aí Bom Na época que ela começou a ser feita Dragon Ball tava parado Os fãs estavam bem carentes da história Porque não tinha anime e nem mangá Quando os fãs descobriram Esse fã mangá de Dragon Ball Que conta uma história após o final do Z E era tão bem feita Que os fãs achavam na época Que o Akira estava envolvido na história Quem fazia a história era ele Enquanto os desenhistas Que na época também eram Os roteiristas Eles só estavam fazendo a arte Os gajos já estavam prevendo Que o Akira não ia mais desenhar mangá E assim eles criavam teoria Falando que em algum momento Vai ter um anime do Dragon Ball Multiverse Mas infelizmente O Dragon Ball Multiverse É um fã mangá E depois de um tempo Veio o Dragon Ball Super Que infelizmente Não tem nada a ver com O Dragon Ball Multiverse Que é muito bom por sinal Que Jibu só pode ser morto Pela Jinkidama Mano Cara Eu nunca vi Um povo tão chato Que nem os fãs do Majin Bu É sério É sem brincadeira Os cara O Majin Bu pros cara Ele pode fazer tudo Bom Pra eles O Majin Bu só pode ser morto Pela Jinkidama E o simples fato Que nenhum guerreiro Além do Goku Conseguiu matar ele É isso É isso a teoria dos caras É simplesmente isso Como o Gohan Ou o Vegeta Tentaram matar O Majin Bu gordo E não tiveram sucesso E ele só conseguiu ser morto Pela Jinkidama Que na teoria Só tem energia pura Dentro dela Mas não Não foi por isso Que ele morreu E sim pelo fato Que ele não teve Como se regenerar Dentro da Jinkidama Que ele foi sendo Evaporado lá dentro O próprio Piccolo No anime E no mangá Ele diz Que o Majin Bu Tem até um certo nível De regeneração E era por isso Que ele tinha que Exterminar qualquer resto Que sobrasse A regeneração do Majin Bu É diferente do que Ser imortal O Zamasu sim Não pode ser morto Por qualquer coisa Já uma regeneração Tem que sobrar alguma parte Do seu corpo Pra se regenerar No caso do Majin Bu A regeneração dele é tão boa Que ele consegue se regenerar Na fumaça Mas no caso Não teve nem fumaça Pra ele se regenerar Quando ele foi acertado Pela Jinkidama E o próprio Majin Bu Teve medo de morrer Tanto pro Gohan Místico E tanto pro Super Vegito E se você quer ver um vídeo Mais detalhado sobre isso Eu indico o canal Do meu parceiro O Rafa Do canal Super Kamen Meha Ele fez um vídeo inteiro Sobre isso Muito bom Caio É eu também Eu também achei Eu também era dos que Tava dentro dessa teoria De que o Kid Bu Só conseguiram matar ele No caso O Goku conseguiu matar ele Por causa da Jinkidama Que é uma energia pura Mas nesse caso Meio que faz sentido Porque ele Meio que ficou dentro Da bola ali De energia Ao contrário Quando o Vegeta Ele se explodiu No caso E aí tipo Foi aquele clarão Boom Explodiu Ok Mas ainda ficou aquela Meio que fumaça Do Majin Bu Assim né Espalhado Então Por isso que ele voltou Eu achei que era por causa Dessa questão aí Da Jinkidama Ser energia Boa Pura né Pura e boa No caso Enfim Na verdade virou pedaços Desculpa Falei errado Virou pedaços Ele foi feito em pedacinhos Literalmente Mas enfim E esse o Majin Bu Gordo Imagina esse daí Então é Sei lá Eu achava também Que era isso Kaioken Infinito Isso aqui é bem engraçado Porque era uma das Milhares e desenhos Kaioken Infinito Isso aqui é bem engraçado Porque era uma das Milhares e desenhos De teorias Do Torneio do Poder Bom Pra quem lembra da abertura Do Torneio do Poder Tem uma cena específica Que o Goku está lutando Contra o Jiren Que ele faz um tipo De Kaioken Só que tipo Era o Kaioken Só que não mudou nada A aparência dele Ele continua na forma base E ele conseguiu lutar De igual pra igual Com o Jiren Coisa que ele não Tava conseguindo E bom Daí começaram a teoria Que aquilo era Uma técnica nova Do Kaioken Que o Goku tinha conseguido Dominar ela completamente E conseguindo o Kaioken Infinito Ou se vocês preferirem O Kaioken vezes mil Bem Essa era uma teoria Bem viajada Que até o E-Nerd Falou disso no canal dele Sobre essa possível Técnica do Kaioken Mas no final Isso não passou de nada No máximo Um spoilerzinho Do outro instinto Mas eu acho que não Abertura de anime Nunca É confiável Super Saiyajin Infinito Antes de tudo Isso aqui não é O mesmo Super Saiyajin Infinito De Dragon Ball F E sim o do Super É Resistiu um Super Saiyajin Infinito No Super Calma Eu já vou explicar Bem Essa teoria Aqui também saiu na época Do Trânsito do Poder Só que agora Sobre o Ultra Instinto Pra quem não lembra Vazou um pôster Da Toei Onde o Goku estava de costa Com a sua áurea azul O seu cabelo Com alguns detalhes prateados E uma áurea azul E vermelha E bom Aquilo era o Ultra Instinto Mas na época Ninguém sabia o que era E muitas teorias Começaram a ser feitas O mais interessante Entre elas Tem a ver com Kaioken Infinito Por isso que o nome Entendeu? Na teoria fala que Depois que o Goku Alcançasse o Kaioken Infinito De alguma forma Goku iria conseguir Juntar todas as suas Transformações Que ele teve Até o momento E só assim Ele ia alcançar Um poder nunca visto Para derrotar o Jiren Mas como sempre Os fãs fazendo Uma versão da história Melhor que a original Era só o Tristinho Triste Goku é o lendário Super Saiyajin Olha Isso aqui Você tem que ser muito Fanboy do Goku Bom Isso daqui É o fanboy do Goku Dizendo que na verdade O Goku Que é o lendário Super Saiyajin Das lendas Por conta que ele consegue Tudo Ele consegue muito poder Muitas transformações novas Técnicas Ele consegue aprender Técnicas só de olhar Para o inimigo Como Kamehameha Ou Hakai Que é uma técnica Dos deuses Mas galerinha Não né Isso do Goku conseguir É simples Ele é o protagonista Ele tem que conseguir E ele também é um prodígio Quando se trata de Batalhas e estratégias E também Já foi mostrado em Dragon Ball Quem é o lendário Super Saiyajin Tanto no Z E tanto no Super Que é o Broly Então não O Goku não é o lendário Super Saiyajin Isso é boda Torotaro tomou o lugar Do Aki Por mais que dou o coração Tem que concordar O Broly já é É cotado desde sempre Como o lendário Super Saiyajin Tanto que a transformação dele É diferenciada Principalmente no Super Agora aí No último filme Que foi lançado Agora ele é canônico O Broly O cara como o Super Saiyajin Berserk Ele conseguiu peitar ali Praticamente Os dois O Goku E o Vegeta No Super Saiyajin Blue Tá ligado Ele só não conseguiu vencer Porque os dois Fizeram a fusão E se deixasse essa Essa luta se estender Muito provavelmente Ele ficaria pau a pau Na minha opinião Com o Gojita Tá ligado Em Super Saiyajin Blue Porque ele evolui Muito rápido Tá ligado Então mano É Não dá Não dá Não tem como Era desde o começo Do Super Bom Essa teoria aqui É sobre o nosso Toyo Ter pegado o lugar do Toriyama Em Dragon Ball Super Desde o começo Desde a saga Bios Bom Isso aqui o povo ficou puto Na época Porque a maioria dos fãs Antigos de Dragon Ball Não estavam gostando De Dragon Ball Super E eu era um deles Mas eu não era dos retardados Que achavam que o Toyotaro Roubou o mangá Eu nem sabia que o Toyotaro Tava fazendo mangá E bom Os caras não tinham gostado Tanto do estilo artístico Novo de Dragon Ball E tanto a história E quando descobriram Que eram outra pessoa Que tava desenhando O mangá do Super No caso o Toyotaro Um monte de fã Boy do Akira Já foi xingar o coitado Falando mal Xingando Falando que ele estragou Dragon Ball Não eu não tô falando Só fã boy Tipo daqui não É de toda a terra Vocês tem noção O Akira Teve que ir a público Com essa treta E falar que quem escreveu O roteiro ainda era ele E o Toyo apenas desenhava Assim Calando a boca De todo fã boy do Akira Que começou a elogiar Dragon Ball depois Você vê como os caras Realmente prestam atenção na obra Goku Black Era o Goten O que que eu posso dizer Sobre isso É velho Na moral Isso foi a melhor coisa Já inventado Da história de Dragon Ball Essa é a melhor teoria Já inventada Mano Não Desculpa Quem acreditava Isso daqui Tá Desculpa Desculpa Eu tô falando Porque o meu amigo Rafa Super Caminho Ele falou pra mim Uma vez Que ele achava também Que era o Goten Mas mano Por que o Goten Não me responda Por que o Goten O que que o Black Tem a ver com o Goten Tipo Em que momento da sua vida Você tava fazendo nada Que você parou Pra pensar E falou assim Nossa O Goten é o Black Tenho certeza Mano Agora vocês entenderam Por causa do título Do Iceberg né Mas esse aqui é muito bom Não tem como E o mais engraçado É que depois Tipo Já era impossível Ser verdade Mas quando os caras Descobriam que era o Zamasu No corpo do Goku Os caras ficaram puto De uma forma Porque queria que fosse o Goten Que mano Que isso Mas tá bom né O Goten aí O Goten Episódios perdidos De Dragon Ball GT Esse aqui na verdade É bem simples de explicar Mas foi um Grande polêmica Que teve na época Lá nos Estados Unidos Bom Primeiramente Nos Estados Unidos Quando Dragon Ball GT Foi distribuído Pela Toei Os primeiros episódios Da viagem pelo espaço Foram cortados Do Dragon Ball GT Pelo fracasso Que ele já tava sendo Lá no Japão E assim Os Estados Unidos Preferiu pular Com a saga B em diante Pra ver se eles conseguiram Uma renda melhor Com o GT Bom Não adiantou em nada Mas quando veio a versão Blu-ray Pra quem comprou Lá nos Estados Unidos Viu que tinha conteúdo Faltando da versão Que eles assistiram na TV Que eram os episódios Que eles cortaram Da viagem pelo espaço Então começaram a ter Uma grande polêmica Lá nos Estados Unidos Que eles começaram A fazer teoria Que ainda tinha Mais episódios perdidos De Dragon Ball GT Mas até hoje Nada foi encontrado E Dragon Ball GT Continua com 64 episódios A saga perdida De Dragon Ball GT Isso aqui complementa A que eu disse ali em cima Que é sobre os episódios Perdidos de Dragon Ball GT Onde depois que o final Do Dragon Ball GT E todo mundo ficou Um pouco confuso Com aquele final E alguns anos depois Sem Dragon Ball Nada A Toei em algumas entrevistas Falou que tinha mais planos Para Dragon Ball GT Mas tiveram que deixar quieto E cortar alguns episódios E o povo que tava carente Por Dragon Ball Quando descobriu isso Tentou ir atrás De todas as formas Para ver se descobriu Alguma coisa pela internet Depois de alguns anos Tentando descobrir Eles realmente acharam Algumas coisas Que foram cortadas Ou descartadas de Dragon Ball Mas não era nada Sobre uma saga nova Igual eles estavam falando E sim Ideias descartadas Da saga Super 17 E uma delas Eu já trouxe em outro vídeo Mas uma delas Para você ter emoção O Godita iria aparecer Na saga 17 Então tipo Muita coisa foi descartada Hadith não é irmão do Goku Bom aqui O som de Dragon Ball Começa a ficar Bem estranho O som de Dragon Ball E retardados Não tô criticando Mas desnecessário Essa teoria Bem O que que essa teoria Quer dizer com o Hadith Não ser irmão do Goku Bom A teoria que os caras fizeram É que na verdade O Hadith Não é irmão do Goku Mas sim Veja bem Do Vegeta Sim Sem brincadeira Os caras tiveram essa ideia Sabe por que Não Sabe por que Apenas porque ele é calvo Coitado Ninguém pode ser mais calvo Que já é parente do Vegeta Mas não né galera O Hadith é irmão do Goku A mulher do Bardock Não traiu o Bardock E é isso Galera tô rindo agora Essa do Bardock eu não sabia não Porque eu sou inútil E eu dei conta De pausar O áudio A gravação E eu terminei De ler tudo E não tá gravado Porque eu ainda existo Burrice Mas tá bom Vamos continuar então Goku estava gostando Da Caulifla No Torneio do Poder Eu disse que esse iceberg É bem retardado Bom Por onde eu posso começar Com essa bosta aqui Mano Essa ideia Isso daqui Não peraí Isso daqui Eu tenho um aplicativo Chama-lo Pinterest Se eu não me engano Acho que é o nome Que se pronuncia Tem vezes Que esse negócio Me manda notificação De algumas coisas assim Que eu já pesquisei Até pra fazer tatuagem Alguma coisa do tipo assim Pô Que eu penso um dia Talvez quem sabe Fazer uma tatuagenzinha No braço Mas as vezes aparecem Algumas artes conceituais Também de Dragon Ball Da DC Marvel Enfim E eu já vi Alguma coisa Sobre o Goku Com a Caulifla Ou também Com aquela Vados Que é a irmã do Luiz Aquela Anjo Tá ligado São duas que eu vejo Direto aparecendo Com o Goku Do nada O negócio Me recomendo Falei Caraca O que esse negócio Tá aparecendo pra mim Eu não sou fã Fiqueiro não Coré Muito idiota Foi feita quando o Goku Ficou interessado na Caulifla No torneio do poder Ai o ser humano O indivíduo pensou nessa teoria Pelo simples fato Que mesmo tendo vários guerreiros fortes No torneio Muito mais forte que a Caulifla Por algum motivo O Goku ficou muito interessado nela Ai o cara fez a teoria Quando eles começaram a lutar O Goku começou a gostar dela Porque como ele Ela é uma saiedinha Que ama lutar E minha sinceridade pura Essa porcaria aqui Só existe por dois motivos Primeiro O cara que pensou nisso Ele tava muito carente E tava num site muito errado Aí na internet E segundo A culpa disso é da Toei Que incrível né Que novidade Porque por algum motivo Ela deixou o Goku Que nem um idiota Atrás dessa mina Tanto que no mangá Os dois nem lutam Os dois nem conversam A Caulifla luta contra o Frieza Quando o Goku Vai tentar enfrentar ela Frieza mete um chute E joga o Goku Pro outro lado da arena Não é coisa da Toei Desse fã doido aí Botem Bra Isso aqui é errado De tantas formas Primeiro A Bra é uma criança Mas que ela parece Ser um pouco mais velha Que a Pan Ela é mais nova que a Pan E a Pan tinha 12 anos Eu acho Botem Ele é muito mais velho Ele deve ter 20 anos No mínimo E terceiro Não precisa de terceiro Isso é pedô Mano Tem fã de Dragon Ball Que é meio perturbado Tudo bem Eu acharia legal também Um casal Das duas famílias Do Goku e do Vegeta Do Vegeta bravo Com o moleque Porque tá ficando com a filha dele E tal Mas pô Essa fanfic aqui é brincadeira Demais Teve um caso com o Tranks Outra coisa absurda Feita sobre pedô E essa aqui é pior Que a outra ainda Eu não sei o que os fanfiqueiros De fanfic tem na cabeça Mas não tô criticando todos Mas é alguns Que além de chipar Uns casal meio estranhos Fizeram uma teoria Que na verdade Naquela história de 100 anos Após o final de Dragon Ball GT O motivo pela qual A família do Goku E a do Vegeta Terem perdido completamente O contato Foi porque o Tranks Tentou fazer alguma coisa errada Com a Pan É O cara que fez isso Ele precisa de um tratamento Yantia é o pai do Gohan Mano Não sério Por que? Por que? Isso aqui é brincadeira É tão idiota Isso daqui Nossa Me dá até ódio Não beleza Vamos ver Essa teoria Ela diz que o Goku é corno Simplesmente ele é corno E ainda por cima É do Yantia Tem como ser mais humilhante Do que isso É tipo A maior prova Desse povo doido É que o Gohan Quanto mais vai passando a saga Mais o cabelo dele é igualzinho Do Yantia E coitado O cara não pode mais cortar cabelo É que nem o Hadith O cara não pode ser calmo E a segunda prova Que os caras falam É que o Yantia Antes de saber que era a Chichi No Dragon Ball clássico Ele jogava charme nela No torneio Mas olha Eu não lembro de nenhum momento desse E quebrando essa teoria por completa O Gohan vira Super Saiyajin Acabou A prova A prova A prova tá aí Eu não vejo quem não quer Realmente A prova que ele não é O filho do Do Yantia Eu acho que se Aquele autorema Ele não tivesse inventado Essa questão de Saiyajin Se transformar em Super Saiyajin E tal Realmente ficaria até Uma dúvida no ar Porque o Gohan Ele sempre fica com o cabelo Parecido com o do Yantia Talvez ele goste do estilo Sei lá Se eu não me engano Os Saiyajins puros Eles não Ele já nasce Com aquele estilo de cabelo Tipo ele nasceu Com aquele cabelo ali E aquele cabelo Que ele vai ter pro resto da vida Não vai crescer de tamanho Pelo que eu entendi Mas se eu tô falando Alguma besteira Me corrijam Mas no caso Como o Gohan Ele é híbrido Então o cabelo dele Cresce normal Ele pode cortar a zero E vai crescer tudo de novo Igual um ser humano comum Tá ligado Então tipo Eu acho que teria Essa teoria Se não tivesse Essa parada De se transformar em Super Saiyajin Mas como tem Então já é descartado Automaticamente O Gohan É o pai do Goten Ai meu Deus Pra que que eu fui fazer esse vídeo Ó esse aqui Eu só trouxe Porque foi um inscrito do canal Que desculpa Eu não esqueci de tirar print Com teu nome Mas tu vai saber que foi você Bom essa história Ele disse que ele ouviu Quando ele era mais novo Porque era a teoria Que o povo fazia Do que o Gohan Era o pai do Goten Porque o Goku tava morto E no caso dele ser parecido com o Goku É por causa de genética De família E por incrível que pareça Se você não sabe muito Sobre ciências Biologia Corpo humano É bem normal Na verdade Você puxar genética Mais dos seus avós Do que dos seus pais Porque Não sei Pergunta pra Deus Mas isso é muito ruim Mas obrigado inscrito Por um momento Eu achei que eu ia falar Que o Gohan Pegou a Titi Porque ela tava precisa Mano Pior que eu já vi um hentai Dos dois mano Meu Deus Olha o doente Dragon Ball AF É canônico Eu não sei porquê É sério Não sei porquê Mas alguém Simplesmente soltou isso O cara simplesmente Chegou assim na internet E falou assim Bom Já que o Toyotaro Faz a arte de Dragon Ball E ajuda aquele A fazer história Então o Dragon Ball AF É canônico Porque eu quero É simples O cara falou que Dragon Ball AF É uma linha do tempo alternativa Ou vai se passar em algum momento No futuro de Dragon Ball Olha Pode até ser que em algum momento O Toyotaro traga algumas ideias De Dragon Ball AF Mas se para pensar Existe tanta fã história De Dragon Ball AF Que eu acho que dá até Pra dar um plágio Ou sei lá né Caraca Goku derrota tudo Isso aqui é um meme Eu coloquei Porque querendo dar uma teoria Mas bom Isso aqui É dos fanboys do Goku Que não pode ver Um personagem forte existir Que os caras simplesmente Brotam do chão Falando que Não Porque o Goku No outro instinto Tem o poder de um anjo E ele desvia de tudo Então automaticamente Ele vai desviar E dá um soco E vai matar o cara Sempre é assim Sempre E o cara Rapaz Tem uma coisa pior Do que fanboy da Toei É fanboy do Goku Mano Os caras se matam Fazendo um bilhão de teorias E exemplos De como o Goku Derrota o universo dos animes Pô Coitado do Saitama O Saitama não pode mover Um dedo Que surge um fanboy do Goku Não mas Quando o Goku era mais fraco Quando ele deu um golpe Contra o Bios Ele fez o universo inteiro tremer E hoje em dia O poder dele está tão grande Que o Goku com o dedo Ele faz o Saitama De saco de pancada Meu Deus Gente aprenda uma coisa O Goku é foda Ele é foda Ele derrota muito O personagem de anime em geral Derrota Mas o Goku não sola tudo Tá bom O cara não sola Nenhum universo dele direito Então ele não vai solar todo mundo Certeza que vai ter alguém puto Falando assim Ah você não é fã verdadeiro de Dragon Ball Você não sabe Que em Dragon Ball F O Goku quebrou o universo Com o dedo Vai surgir um comentário assim Certeza É Enfim É o ruim né Da pessoa que é fã De um personagem Mas também é culpa Da própria Toei né Do Akira Toriyama De ficar dando Tanto protagonismo assim Pro Goku Até porque o nome do anime Não é Goku Ball Z Tá ligado Se bem que ia ser muito esquisito Também se fosse Mas é Dragon Ball Z Qualquer um ali Poderia ser o protagonista Mas meio que ficou Em senso comum né Que ele de fato É o protagonista Tá ligado Querendo ou não Não tem como negar Que ele é o protagonista Mas qualquer um ali Poderia ser Até o filho dele Como já foi cotado Várias vezes Que poderia ser Então né É culpa do próprio Akira Nesse caso Eu mesmo tipo Eu me incomodava Quando eu vi o Goku Não resolvendo Na maioria das coisas Que ele poderia resolver Sozinho Igual foi no caso Do Frieza né Que ele se transformou E conseguiu vencer O Frieza sozinho Mas duas outras vezes Ou ele morreu Igual no caso do Cell Ou precisou de ajuda Enfim Então É isso mano Gohan do futuro Morreu afogado Cara essa aqui É uma teoria Tão engraçada Foi um motivo Que eu quis fazer Esse iceberg diferente E essa é uma teoria Muito boa Por sinal cara Que na verdade O Gohan do futuro Ele não morreu Pros androids Mas sim Pela poça de água Onde ele caiu Que a teoria do cara É que o Gohan Ele tava tão machucado Que ele não conseguiu Se mover E acabou morrendo Afogado ali O que eu tenho a dizer Sobre isso Cara O cara é um gênio O cara é um gênio E o cara falou isso É porque quando o Trunks Chega lá Mostra a metade da cara Do Gohan Que tá dentro d'água E a melhor parte Dessa teoria É que foi um amigo meu Que fez Eu não peguei na internet Foi um amigo meu Que chegou em mim Ele assistiu o filme Pela primeira vez E falou assim Ó Eu acho que o Gohan Morreu afogado pela água Eu não sei se foi meme Mas é muito bom Mas falaram que não né Não 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 Goku consegue criar No universo Bom essa aqui Eu atuei fazendo coisas Nada a ver de novo Pra chamar a atenção do povo Igual o Kuririnho Aguentar um caminha errado Do Goku Blue Bem Essa aqui Foi um simples fato Que o Goku Quando ele explode seu Ki Na luta contra o Jiren Ele acaba fazendo O universo com seu Ki E depois ele absorve tudo Pra poder desbloquear O outro instinto com o P Mas olha só Isso não é um universo É apenas Um jeito que a Atuei Achou legal De mostrar o Goku Tá forte Aí do nada Chega um fanboy Do Goku Muito dopado E fala assim Não Esse foi uma forma A Atuei quis mostrar Que o Goku Está tão poderoso Que ele é capaz De criar um universo Isso não tem nada a ver Cara Isso não tem nada a ver Isso também foi acontecendo no mangá Mas de uma forma mais corrente Vamos dizer assim Que no mangá existe a explicação que quando a pessoa tem muito Ki O corpo dela não aguenta Aquele Ki fica dentro dele O Ki fica saindo do corpo e acaba criando um Megazord De Ki, um Susan Igual aconteceu com o Kuku na saga Moro E também aconteceu com o Gas na saga Granola Agora esse de criar um universo, mano, é teoria doida E foi um erro que a Toei fez no anime Nem é culpa dela, na verdade É assim Eu não tinha interpretado aquilo dali como um universo Na verdade eu interpretei aquilo dali como se fosse uma galáxia Eu acredito que Assim, dá pra dizer Que essa forma Que foi criada quando ele soltou o Ki todo No caso dele Foi justamente pra mostrar que ele é tão forte Ou mais forte, não sei Do que uma galáxia ou alguma coisa do tipo E quiseram botar isso dali de forma gráfica Visual Pra gente ter mais ou menos uma noção da extensão Do poder do Goku Não necessariamente que ele criou Porque senão basicamente ele teria criado uma galáxia Ou até o mesmo universo, dane-se Mas ao mesmo tempo nesse universo teria vida e tal Que tudo que a gente conhece Já pensou? Ah, o Goku levou o Ki dele e ele criou um universo Caraca, mano Que zoado, mano Tá louco, mano Vegeta, Deus da Destruição E Goku, Anjo Nossa, mano Como eu odeio isso, cara Não, sinceramente Como eu odeio Essa teoria Que o povo fala que o Isa e o Bill estão treinando O Goku e o Vegeta Pra serem os novos Deuses da Destruição E Anjos E não Apenas não Nossa Isso acaba com todo o Dragon Ball pra mim Na moral Eu odeio isso O Vegeta Do jeito que tá progredindo na história Eu acharia até ok Ia gostar? Não Mas eu acharia ok Mas o Goku Pelo amor de Deus Não Akira Se tu fazer isso Eu te caço Eu te caço Mas não faz isso É, mal sabe você Ou você aí Dessa época Que infelizmente hoje O Akira Foi dizer Né Então que Deus o tenha E praizer, gente Praizer, praizer É isso Goku é um vilão Essa aqui é sem graça É apenas o motivo Do povo chato do Twitter Puto Porque não tem nada pra fazer da vida Dizendo que Ah, o Goku é um vilão Porque ele não liga pra terra Ele odeia a sua família Ele não traz comida pra sua família Dinheiro Ele não trabalha Ele é um péssimo pai Mano, primeiramente Isso aqui Não é vida real Caramba É apenas a porra de um desenho Pra gente se divertir Cacete Vai arrumar um serviço De vez de ficar postando bosta Aqui na internet Caramba Pronto É por isso que eu não tenho Ah, mas aí a pessoa pode refutar Falando Ah, mas o Vegeta consegue fazer Não, o Vegeta também é um vagabundo Que não trabalha Mas ele pelo menos consegue Ficar mais tempo com a família Do que o Goku É por isso que o Goku é mais forte Enfim No Twitter Ah, segundamente Segundamente assim, né Vamos fingir que o Goku existe, né Porque Nossa Ai Me ofendeu um desenhinho Porque o cara luta Será que eu vou ser cancelado no Twitter? Nem tem um Twitter Ah, mas beleza O... Ah Até perdi a graça de falar assim Mas, pô, o cara é um saiyajin Então Tá no sangue dele lutar Segundo O Akira sempre diz que ele nunca foi um herói O povo que pensa que ele é um herói Mas o Akira nunca teve intenção De deixar ele como um herói E ele acaba salvando a terra Porque ele mora nela Simples Ele nasceu nela Ele gosta da terra Mas, pô, vamos ser sinceros Do jeito que o Goku tá hoje em dia ainda Dependendo da luta Ele abandona a terra tranquilamente Hum Não duvido Não duvido Goku Ele no GT Eu acho que ele ficou 10 anos Se eu não me engano, não é isso? Treinando com o Ubu Ubi Eu nunca consigo pronunciar o nome desse personagem direito Eu não sei se é o Ubu Eu lembro que ele chamava ele de Ubu No GT Mas aí pela tradução Tava como Ubi Sei lá Enfim Posso estar falando alguma merda aqui Mas eu acho que ele falou Se eu não me engano A gente ficou aí com 10 anos Se eu não me engano Tá ligado? Aqui no Brasil é o Ubu, né? O pessoal da live Tá falando que é o Ubu Aqui no Brasil, no caso Mas eu acho que ele ficou 10 anos Com o moleque Ou seja, ele esqueceu a família Pra ficar treinando com o garoto É muito sujo, cara Tá ligado? Não sabe o que é um beijo Esse aqui é o último Da teoria aqui do iceberg E... Nossa, mano Isso daqui não é uma teoria Porque tá em Dragon Ball Mas eu quero deixar A minha indignação Com essa bosta Porque eu odeio Eu odeio isso aqui De uma forma Que vocês não entendem O tanto que eu odeio isso aqui Eu e o Rafa De Super Caminho A gente já ficou uma hora Discutindo o porquê Essa cena existe Mano, o cara que teve essa ideia Tem que ser no mínimo Espancado na rua Por ter pensado nessa brincadeira Mano, ó Os fanboys da Toei Que falam assim Não, cara É um morto O cara tem dois filhos Você sabe como que é ter filho Você sabe como que é Pra ter um filho O cara é casado Já teve várias pessoas Querendo pegar ele Foi aluno Foi aluno Do cara mais tarado do mundo Não é possível que em algum momento Ele viu o Mestre Caminho Falar sobre isso Tem episódios no Z Que mostram ele beijando a Titi Eu não sei se você sabe Mas quando um indivíduo Ele casa Ele tem que beijar a noiva Então esquece Essa merda De filha de Dragon Ball Que acredite ou não Só tem um anime Por que será Né Toei É muito ridícula aquela parte Na moral Goku não sabia o que é um beijo É um cúmulo Do arredardíssimo Chegamos a mais um final De um iceberg Meio duvidoso Espero nunca ter que fazer Outro desse Sinceramente Porque foi bem difícil Achar essas teorias E a cada coisa E a cada momento Que eu ia escrevendo Eu sentia que a minha alma Tava saindo do corpo Bom Eu espero que vocês tenham gostado Que Deus abençoe vocês E assiste esse iceberg aqui Que tá muito bom por sinal Esse iceberg Que eu fiz É um bônus daquele Então É isso Fique com Deus E até mais Valeu Tamo junto Bom gente Tá aí Esse daí Foi o canal Eu nem falei o nome do canal No início Mas Ah o Vice Z Eu já vi um vídeo Desse canal aqui Acho que foi até um iceberg também Muito bom esse vídeo aqui Tá de parabéns como sempre Espero que você cresça Pra caramba aí no YouTube Meu amigo E é isso cara Eu não tenho muito o que falar O que eu falei Eu já falei na metade aqui do vídeo Conforme ele ia mostrando aqui As minhas opiniões Então não tenho o que falar Mais nesse final Deixe nos comentários O que vocês acharam Do que ele mostrou Se vocês concordam também Com essas teorias malucas Ou se vocês acham No mínimo interessantes Algumas talvez até interessantes Vai mas Mesmo assim Ainda não faz muito sentido Mas enfim Eu prefiro o original Tá ligado Se bem que o original Como essa última parte É bem retardada A própria torre Falar que o YouTube Não gosta de beijo Quer dizer Não sabe que é um beijo É complicado Mas enfim Bom gente é isso Vou ficando por aqui Eu acho que pior do que isso Eu acho que o Vedita Não saber o que é uma chupeta Que também tá em Dragon Ball Super Mas enfim Tamo junto gente Muito obrigado a todos Até a próxima E valeu Alexandre o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito amigos e família Uma cosinha doском os braço Não se deixou cair Aos problemas cair Não se deixou cair Não se deixou cair